Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente, vim trazer novidades e oportunidade, Brasil. Olha esses vestidos lindos, looks incríveis, agora já pro verão. Eu falo aqui da Dilma Moda Evangelica, ela é minha mãe, viu gente? E ela está com bastante tendência, novidades pra vocês, já pro verão, esses lindos vestidos, vai ter ele estampado, vai ter no liso e eles tem um baratex pra vocês, custando valorzinho de 27 reais. Olha que maravilha, gente, que oportunidade em Brasil, vestidos, vai ter eles de listras, liso, estampado, muito bons vestidos, viu gente? Eles são perfeitos, esses vestidos estão saindo bastante, fica de 27 reais. Vai ter os vestidos na malha crepe, vários modelos também, são mais de 30 modelos de vestidos. Fica no valor de apenas 17 reais, Brasil, só 17 reais. Estou mostrando aqui algum modelinho, mas no catálogo vocês vão ver, bem mais variedades através do zap, ok? Olha que lindo, dá pra um modo evangélico, perfeitamente. E só 17 reais, viu gente? Qualquer modelinho na malha crepe. Vai ter também short jeans, o 36 até o 44, jeans com lycra, por apenas 18 reais. Só 18 reais, Brasil. Shortinho taquetel, olha, cores bem vibrantes, liso e estampados, por apenas 9 reais pra adulto. Biquíni, vai ter o biquíni adulto, 14 reais. O infantil fica de 11, que vocês vão ver lá no WhatsApp, certo? Aí eles ficam de 14 pra adulto, tem liso e estampados. E também pro infantil, liso e estampado por 11 reais o infantil. Vai ter shortinhos, no tecido duna, modelinho, bolso cargo, por apenas 14 reais. Vai ter vestidos, calças, macaquinho, olha que lindos, em viscose, qualquer peça por apenas 16 reais. Olha só, gente, as calças pantacurta, vai ter assim, macaquinhos. E todos eles ficam no valor de 16 reais. Ele é no viscose, gente, viscose, bem frio. Maravilhoso agora pra esse verão, viu? Olha as calças, 16 reais em viscose. Elas estão perfeitas. Olha o quanto o look lindo agora pra esse verãozão, hein gente? Gente, o calor, todo mundo procurando roupa mais frinha, né? Vai ter essa variedade em viscose por apenas 16 reais. As calças, vai ter estampada, vai ter no liso também. Um monte de variedades. Vai ter também os vestidos longos, em viscolinho. Ele é tamanho único, mas veste até um 44 e fica no valor de 29 reais. Só 29 reais, gente. Olha como eles estão lindos. Perfeito. Esse modelinho veste até o 44, esse modelo. Vai ter os tamanhos maiores, olha. Vescolinho, vestido até um 48. Esse modelo, só tem no duna, no viscolinho. Ele fica de 29 reais também. Aí tem vestido, tem macacão longo. Olha esse modelo como ela tá linda agora pra esse verão. Ele é em viscose. Esse outro modelo também tá muito lindo, gente. Olha esse, perfeito. Qualquer modelinho, 29 reais. Vai ter os macaquinhos, duna. Olha, já no tamanho maior. Por 29 reais também. Vai ter estampados. Vai ter esse outro modelinho. Todos eles de apenas 29 reais. Olha esse macaquinho curto, como ela tá linda, ó. Perfeito. Só 29 reais, gente. Qualquer peça. É uma variedade linda. É assim, uma peça que tá saindo muito. Tá sendo sucesso de vinda. Olha esse modelinho no viscolinho. Olha isso, como ela tá linda. E só apenas 29 reais. Vai ter os conjuntos no duna de apenas 18 reais. Olha esses conjuntos, Brasil, como ela tá linda. Perfeito. O vestido super bem. Bem arrumado, cheio de detalhes. Ricos em detalhes. Olha esses cropped com amarração por trás. Tem um decote ultrapassado. 18 reais o conjunto. 18 reais a calça também. As calças são pantalona. Esse modelo com bolsos. Veste super bem. E vai ter o modelinho jogging. Olha, com bolsos também. Todos no tecido duna. Só 18 reais, certo? Vai ter também saia jeans, Brasil. Olha, as saias jeans são mais de 30 modelos. Não tem como mostrar todos os modelos em um só vídeo, certo? Mas não usar porque vocês vão ver muito mais modelo. As saias, elas são todas jeans com lycra. A pala arredondada. Que valoriza, levanta o bumbum. Deixa bem estilosa. E elas ficam no valor de 28 reais. Tem numerações de 36 ou 46. O cliente pode estar escolhendo a numeração e pode estar escolhendo também o modelo, certo? E o bom é que é porque a partir de 10 peças, a minha mãe já entrega em discussões, transportadora, box, 100 de Santa Cruz. A partir de 10 peças, sendo no modo assento, ela está entregando. Aqui está o WhatsApp. É 819-733-39-1865. Vocês vão falar com Dilma. Ela é a minha mãe. Gente, então não perde tempo. Entre em contato com ela e já estroca aí sua loja. Curta esse vídeo, gente. Comenta, compartilha e também me acompanha aqui no YouTube, sim. Não me acompanhava. No Instagram, Kawaii e TikTok. Todas as plataformas. Eu estou postando novidades todos os dias. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, certo? Nas minhas outras redes sociais também. Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Tchau! Tchau!